Anda para aí um grepinho Ai moços pareciam tanto Com os vados florexentes Com os vados florexentes Mas pareciam espirilante Caminha gente importante Em velocidade tamanha Passem o pardão no instante Que ninguém mais nos apanha E debaixo da aguaceira E a nossa praia linda invade Com os vinhos de mineiro Seca para a pistola e abre Caminha gente importante Em velocidade tamanha Passem o pardão no instante Que ninguém mais nos apanha E debaixo da aguaceira E a nossa praia linda invade Com os vinhos de mineiro Seca para a pistola e abre O nome nasce ainda Foi incrementado na Alemanha Os dizem que coisa linda Ficava bem acompanha Têm um lema interessante É preciso muita atitude E que na vida é importante E faz pai a tua saúde Caminha gente importante Em velocidade tamanha Em velocidade tamanha Passem o pardão no instante Que ninguém mais nos apanha Que ninguém mais nos apanha Que ninguém mais nos apanha E debaixo da aguaceira E a nossa praia linda invade Com os vinhos de mineiro Com os vinhos de mineiro Com os vinhos de mineiro Seca para a pistola e abre 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 Seca para a pistola e abre